Você já imaginou o quanto uma dançarina ganha para se apresentar em um show ao lado de um artista famoso? Pois é, pode não ser tanto quanto você pensa. Conforme noticiado pela coluna do meu fofoqueiro favorito, Léo Dias, Naldo Bene, o cantor de sucesso, está sendo processado por uma ex-funcionária que não recebeu seus direitos trabalhistas após a demissão. Ela era uma dançarina que acompanhava Naldo em seus shows e ganhava apenas 250 reais por apresentação. Isso mesmo, apenas 250 reais. Ela trabalhou de 2012 a 2014 e alega que foi demitida sem justa causa e sem receber os valores recisórios. Mas isso não é tudo. Maria Eduarda Vieira Aurélio, a ex-funcionária, move uma ação trabalhista contra a empresa de Naldo e seu sócio, requerendo todos os seus direitos trabalhistas, totalizando 200 mil reais. E até agora, nada teria sido pago a ela. Os devedores tiveram a apreensão da CNH e dos passaportes deferidas. Mas a defesa de Maria havia solicitado o bloqueio de todos os cartões de crédito de Naldo e seu sócio. Será que Naldo vai se pronunciar sobre o assunto? O que será que vai acontecer com essa ação trabalhista? Só o tempo dirá. Fique ligado para mais informações sobre essa história. Antes que eu esqueça, tenho uma fofoca do grande Léo Dias para te contar. Aguarde o próximo vídeo.